Os funcionários da empresa que está construindo o novo centro de eventos do Parque de Exposições ainda trabalham para concluir a obra. Falta pouco para que o novo espaço, que será de multiuso, seja concluído. Ao todo, vão ser quase três anos de trabalho para a construção do novo Parque de Exposições de Pato Branco. As obras tiveram início em novembro de 2020 e devem ser concluídas agora, no mês de outubro. Apesar de atrasar, a obra ficou mais cara. Por conta da pandemia, todos os materiais aumentaram. O secretário de Engenharia e Obras da Prefeitura de Pato Branco, Daniel Pazianello, explica que não houve aditivo, apenas o chamado reequilíbrio financeiro da obra, que passou de R$ 11 para R$ 17 milhões. Ele destaca ainda a economia feita no projeto de prevenção de incêndio, que não estava previsto no projeto original e que deve ser executado nos próximos dias. Como a obra já estava atrasada, inclusive não teve a expopato justamente por isso, a gente aproveitou e refez uma análise do projeto de prevenção de incêndio, que naquele momento estava custando R$ 2,2 milhões. Nós chegamos a publicar, mas voltamos atrás e refizemos o projeto. Conseguimos uma redução de R$ 1 milhão, com algumas interferências aqui dentro, para que o bombeiro pudesse nos conceder a utilização do espaço. Ao todo, são 8 mil metros de área construída. Além do amplo espaço para eventos como shows e feiras, há duas cozinhas industriais, dois auditórios e uma ampla estrutura de banheiros, masculino e feminino, além de salas administrativas. Esse projeto é um projeto que eu posso dizer assim, ele é espelhado. O lado direito é igual ao lado esquerdo, que possibilita a gente usar em dois eventos. Então, é um espaço que tem bastante versatilidade. Além da execução do projeto de prevenção a incêndio, faltam as obras na parte externa. Jardinagem, pêve, iluminação, que não contempla também nesse projeto original, mas que a gente já está adiantando aí, para que fique bonito ao redor também. Quem está feliz ao ver a obra sendo concluída é o pedreiro Roberto Carlos Medeiros dos Santos. Trabalha desde o início. Comecei na fundação, não tinha nada para fazer, fomos fazendo tapume, fui ficando, fui ficando. Hoje eu sou o pião mais velho do canteiro. E como é que você se sente vendo a obra sendo concluída? Ah, está feliz, né? Faceiro. Tu vê que não tinha nada, só aquele espaço hoje já está quase na reta de acabamento, final. Estamos ansiados também para ver a inauguração, como que sai. Você se sente parte dessa história, hein? É, parte da história. Uma família, né? Para ver, acompanha tudo. Três anos. As imagens cedidas pela Secretaria de Engenharia e Obras projetam como ficará o novo Centro de Eventos do Parque de Exposições de Pato Branco.